O Rafael gosta de valorizar e cuidar do pai, mas não somente no dia a dia. Quando chega o mês de agosto, ele faz questão de homenagear o paizão com um presente. A gente tem que sempre dar valor ao ano todo, né? E hoje, sim, nessa data especial do Dia dos Pais, a gente sempre vai estar fazendo aquela resenha do Dia dos Pais. Hoje, pensa em dar um presente pra ele, aí reunir a família, os irmãos. E sempre estamos juntos, né? Porque é uma data que não pode passar em branco. E o presente já até foi escolhido, mas ele preferiu não revelar antes da hora. Só contou que vai ter mimos, sim. Já estamos aí pensando, em média, num presente de uns R$ 150, R$ 160, um presente bem simbólico pra ele, o que merece mais, mas é o que a gente pode chegar hoje, né? Um levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia revelou que 80% dos consumidores goianienses querem presentear neste Dia dos Pais. Isso significa que 650 mil pessoas deverão ir às compras em comércios da capital. A previsão da CDL é que as vendas movimentem R$ 111 milhões. Isso significa que o gasto médio vai ficar na faixa de R$ 167 por pessoa. 68% dos pais devem ser presenteados com roupas e calçados e 24% com perfumes, cosméticos e itens de cuidados pessoais. Mais da metade dos consumidores responderam que planejam fazer compras presencialmente. Destes, 68% pretendem buscar os presentes em shoppings, 26% em lojas de rua e 6% ainda não decidiram o que comprar. A oferta de melhores preços e promoções é apontado como fator decisivo para a compra e também a localização da loja. Agora, quando se fala em pagamento, o Pix, dinheiro e cartão de débito deverão ser os mais utilizados. Para quem vai parcelar as compras, o cartão de crédito representa quase 100% da preferência dos consumidores. Em Anápolis, não é diferente. A CDL da cidade fez a pesquisa para entender o gosto do anapolino e o cenário é animador, já que as datas comemorativas movimentam a economia. Roupas está no primeiro lugar da intenção de compras, seguido de perfume e cosméticos. Então, somando esses três itens, nós entendemos que chega a mais de 80% do produto que será comercializado este ano. E a intenção dos consumidores anapolinos é pagar à vista. 70% à vista, ou seja, o Pix no cartão de débito e dinheiro. Então, o lojista, na situação dessa, numa economia tão difícil como é o Brasil, numa data sazonal de dia dos pais, a intenção de pagamento é totalmente à vista. Então, o lojista precisa aproveitar oferecendo promoções e promoções para os nossos consumidores.